O Equador enfrenta pelo terceiro dia o terror de gangues criminosas e traficantes, que deixou pelo menos 10 mortos desde segunda-feira. O país registra mais de 100 policiais e agentes penitenciários retidos por presos, além de agressões a jornalistas e inúmeros ataques armados. O presidente do Equador, Daniel Noboa, garantiu que o país está em estado de guerra contra o terrorismo. Segundo ele, os grupos que atacam a nação se financiam do tráfico de drogas de seres humanos, órgãos e armas. A crise começou depois da fuga de Adolfo Macias, do presídio em que estava. Conhecido como Fito, ele é o chefe principal da quadrilha criminosa conhecida como Los Coneros. Situado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador deixou de ser uma ilha de paz para virar palco na guerra do tráfico. O país encerrou 2023 com mais de 7.800 homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas. Desde 2021, confrontos entre presidiários deixaram mais de 460 mortos. Além disso, os homicídios nas ruas entre 2018 e 2023 aumentaram quase 800%. Obrigado. 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 Obrigado.